Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre unhas. Uma amiga minha me emprestou que ela ganhou o nosso tão esperado, amado, meu Deus, moderno spray em esmalte. O contrário, né? Esmalte em spray. Bom gente, ele funciona o seguinte, ele é da marca Nails Inc. Funciona com essa base primeiro, você passa a base antes, aplica o spray e passa a base depois. Eu vou mostrar pra vocês então, tem uma demonstração nesse vídeo e as minhas primeiras impressões do produto. Então vamos lá, a gente aplica a base, como uma base normal mesmo, só que você tem que tomar muito cuidado pra aplicar ela bem perfeitinha. Eu aprendi depois que eu passei que exatamente onde ela está é onde o esmalte gruda. Então se você passa pra fora da unha, como eu, que não tenho muito a manha de fazer isso, acaba que mancha e fica pra fora, tá? Então esse é um problema. Se você não sabe passar base e esmalte perfeitinho, você vai ter dificuldade. Espera secar e aí aplica o esmalte, o spray a mais ou menos 10 cm de distância. Eu não mantive muito essa distância porque eu fiquei com medo de sujar muito o quarto a mesa e tal e eu não sei se isso atrapalhou, na verdade, a uniformidade mas, enfim. Eu apliquei, faz uma baguncinha, tá vendo que mancha embaixo, então tem que colocar uma coisa que não tem problema de manchar. Apliquei, fica bem esquisito assim, não tem brilho nenhum, fica bem sujo, né? E não é uma aplicação uniforme, não. Nem se você der mais uma passadinha, uma segunda camadinha, não fica bom, não. Aí você vem com o top coat na mesma base, na verdade, por cima ela dá um brilho e ela fecha, né? Assim, faz com que ele fica com cara de esmalte. Não um esmalte bonito, eu diria, tá? Devo confessar que não é o esmalte mais bonito do mundo. Aí, espera secar um pouquinho e vai lá e lava com sabão mesmo, água e sabão. E aí, todo o excesso do dedo vai saindo. Eu fui passando a unha pra dar uma ajudadinha mas acho que nem precisa, não. Eu que tava com muito medo de estragar mesmo. Então, você vai passando o dedo passando o dedo mesmo e o sabão vai tirando o esmalte. Fica assim, ó de longe, bem bacana, tipo, super digno e tal. Mas de perto a coisa não é muito sim. Ele não fica uniforme. Se você não aplicou ele direitinho, tá vendo? A minha unha tá meio esquisita. Se você não aplica ele perfeito, olha como que tá cheio de defeito. E ele durou muito pouco, gente. 24 horas, descascou tudo. Se vale a pena? Não sei se vale tanto a pena sim, gente. Minhas primeiras impressões não foram muito boas. Eu acho que é um produto prático, mas não tão prático assim, porque ele não fica tão bonito quanto a gente gostaria. E você precisa, sim, de uma certa habilidade pra aplicar. Pra ele realmente ficar parecendo um esmalte, você precisa de habilidade. E a durabilidade dele é muito, muito fraquinha. Então, assim, é pra uma emergência super emergencial. Mas nesses casos, às vezes, você aplicar um esmalte nude você mesma, um esmaltezinho só pra unha ficar bonitinha também funciona. Então, eu não compraria. Minha opinião, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje é sobre cabelos. Hoje eu vim falar pra vocês não só do meu novo cabelo, que eu falei um pouquinho no último vídeo, né? Mas também sobre como eu estou fazendo babyliss nesse novo. Então, eu vou lectura. E a gente está fazendo